Agora, que história é essa que você estava me falando com meus programas? Qual delas, cara? Que você não ia me falar, porque... Pensa o que é que eles falam com meus programas? Fala com meus programas. Só que, Flora, a partir de hoje, você é minha testemunha. Esses dois na minha boca não vão saber mais... Não, foi ele que falou, já que eu sempre conto. Você sacaneou junto, viu da minha carinha e esse não me contou. Que história é essa que você falou? Famoso, revela a dívida e cobra a Cátia. E cobra a Cátia Fonseca. Ah, então eu vou começar a cobrar vocês dois, já. Ah, não, pelo amor, que eu devo te falar, já. Essa história eu não esperava, eu não sabia. Larga a mão de você fala. É verdade. Eu não esperava eu não sabia dessa história. Vai, abre o jogo, nem rola. Eu descobri essa história, porque ontem teve um show em São Paulo. Ah, meu. De um grupo. Um grupo? É, de um grupo. Aconteceu. Ah, não, de um, é? Talvez, então... É, exatamente. Eu devo conversar. E aí eu fui para a Marinha, conversar com eles ali e tal. E aí, Cátia, eles me revelaram que você está devendo para eles. Estou devendo? Me cobraram, cobraram. Então, quero saber o que eu estou devendo e para quem? Me cobrar. Eu realmente não esperava isso. Eu fiquei até, falei... O Rafa, que chato a gente ir, né? E acabou sendo cobrado pela dívida do outro. Então, é complicado. Aí, olha como eles estão. Não, porque às vezes você tem até uma relação... Eu fiquei numa assaia justa, porque assim, quando você vai lá, você está representando, você representa o programa. Você representa as pessoas que estão aqui. É um complicado isso. É verdade. Sim, você vem caca, né? Vai, se embucha. Vai, se embucha. É o belo não, né? Pelo amor de Deus. É o belo. É o belo. Eu não sei de nada quem está falando dele. Ah, é o caso do contrário. É que assim, a defesa só pode vir depois que a gente souber a acusação. Boa, né? É uma verdade. Enfim, ó, eu vou fazer o seguinte. Como a gente, eu cheguei lá, fui lá ontem na Oktoberfest, teve o gol dele, e aí eu falei assim, desse grupo... Tô tremendo. É, porque o negócio aqui, às vezes, é que vocês não estão vendo o olhar que ela tá me olhando aqui. Prazer, foi legal. Foi bom os quatro anos do programa, né? Foi tudo certo. Foi bom, que legal, né? Então, Kátia. E aí, quando eles começaram a me cobrar, eu falei, não, fazer o seguinte, grava o vídeo... Grava e cobre de quem tem que cobrar. Cobre de quem tem que cobrar. Tá certo. E não mate o mensageiro. Eu tô aqui só apenas... É, 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 exatamente. O mensageiro tá só trazendo a minha... É, 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 é. Mas... Tem vídeo? Tem um vídeo. Sabe, você desgravado e acabou de falar? Tá pressa isso, vai lá. Tem um vídeo. Qual é o recado que você tem pra cá, Kátia? Eu e o Beto Jamaica, você falou que íamos tritando, dá um chão. É verdade. Tô esperando. Vamos lhe buscar, hein? Pode vir. Vamos no caminhão. Vamos. Eu vou fazer um ramo aí, um programa ao fundo. É isso aí. Ô, pessoal! Eu vou invadir os estudos. Eu vou invadir os estudos, só vou comer alguma coisa. Pode invadir quando quiser. Um beijo, meu amor. Eu te assisto, meu. É, já. Ah, muito queridos. E posso falar uma coisa, gente? Eles tiveram, faz uns meses, no Faustão, foram gravar pro Faustão. Não tem que entrar aqui, mas de fato, naquele dia não tinha culinário. Era o dia que não tinha receio. Não tinha. Mas estão convidados a invadirem. Quando quiserem, a gente já faz. Agora a Flora tá aqui com a gente. A gente faz essa maravilha. E mais, ó. Estão intimados pra gente fazer meses oferecer. Eles já estão intimados agora. Pra gente fazer o show da banda toda aqui. Imagina. Ai, imagina. 30 anos de história. 30 anos. Que você foi tão solista em trazer isso. Já marca. Vê se consegue marcar pra logo. Vambora. Vamos marcar então. Compadre Washington, a gente que assiste a gente todos os dias. É, compadre. Família dele toda assiste a gente. Um beijinho pra vocês. Então já tá aí o convite feito. Vamos marcar isso aí. Vamos agilizar pro quanto antes. Bom, quando vocês puderem, eu vou falar assim, pós tal dia. Fechou. O show deles é bom, hein? Ah, eles são maravilhosos, né? Eu fui em Maratia. É que começava muito tarde. É, eu não fui de fora. Ontem eles fizeram uma hora e quarenta de show. Só as músicas. Olha, só sucesso. Eu tava lotado. Não, mas é por quê? Bom sucesso, né? Porque na verdade é uma referência da adolescência da gente. Da vida da gente, né? É muito legal. Uma época muito feliz. O show que eu fui foi o show que eles estrearam aqui em São Paulo. Eles ficaram cinco horas no palco cantando. Cinco horas? Cinco horas, cara. Lotado. A Sheila, todos os jacarés. E aí uma nostalgia. Você via a galera, a nostalgia. E eles são muito carismais. E tem música pra doze horas de show, né? Tem música pra doze horas de show. Mas eu não sei como eles aguentam ficar cinco horas num show desse jeito, né? Tem que ter energia, os dois. Ah, são ótimos. Estão intimados. Só falar quando vocês estiverem por aqui. Que vai ser uma honra pra gente tê-los aqui. Legal, né? Agora é o tchau. Aí a gente já tá até sabendo as coreografias, que a gente bem lembra daquela época. É. É inesquecível. Tchau, tchau.